Streaming live, let me see. Is it working? I think so. Hello everyone and welcome! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Live number, que número que é? 143. Deixa eu só ver se tá pegando. Mandem aqui no chat se tá tudo ok, se estão conseguindo me ouvir, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Mandem aí e hoje o tema vai ser sobre 5 mistakes, 5 erros que eu vejo a maior parte das pessoas aqui no Brasil que estão aprendendo inglês cometerem na hora de falar com pessoas de fora, na hora de falar com nativos. Então se você tá no seu processo, se você tá no caminho até a fluência do inglês, as chances são que você já cometeu algum desses erros ou que você comete ou que você vai cometer em alguma parte do processo. Ó, it doesn't matter, não importa se você é basic, se você é intermediário ou avançado, ou se você já se considera fluente, eu tenho certeza que pelo menos um desses erros que eu te passar aqui hoje vai ser um erro que você vai se associar e você vai acabar melhorando aí seu inglês de alguma forma, fechou? Ó, pro pessoal que tá assistindo ao vivo, mandem aqui no chat de onde que vocês estão falando. Ó, eu vou abrir aqui, ó, I speak. Se você que tá me assistindo, manda aí no chat também, que aí a gente interage. Se você tiver qualquer dúvida também sobre o tema dessa aula aqui, pode me mandar que a gente vai conversando. Fechou? Galera, aqui, ó, esses erros... Deixa eu colocar aqui, ó, o que são esses erros, né? São erros do quê? São erros de pronúncia? São erros de... Ó, o que são esses erros? Esses cinco erros eu fiz um compilado, porque foi meio que analisando os meus alunos, as pessoas com quem eu falo que estão aprendendo aqui no Brasil. Esses erros são erros de gramática, ok? So, grammar mistakes, tem erros de pronúncia também, pronunciation mistakes, tem erros de vocabulário, vocabulary mistakes, e tem erros basicamente de o English in general, ou seja, no geral. Ou seja, se você está buscando aqui aperfeiçoar só sua gramática, a gente também vai ver gramática. Se você está buscando aperfeiçoar sua pronúncia, a gente também vai falar sobre pronúncia, porque são erros no geral do inglês que a gente vai falar aqui hoje. Fechou? Ó, I don't know if you know about it, não sei se você sabe, but only 5% of Brazilians really speak English. Ou seja, de milhões de pessoas que tentam aprender aqui inglês no Brasil, é só 5% que realmente falam com naturalidade, com fluência, que realmente se comunicam. E quando eu falo se comunicar, não é só se comunicar entendendo um filme, entendendo uma série, é você realmente pegar, por exemplo, para falar com um americano ou com uma pessoa de fora, seja de qualquer país, e ter uma comunicação efetiva. Ou seja, é você conseguir entender essa pessoa, é você conseguir passar a sua ideia. E ó, vou te provar isso aqui. I can prove it. Deixa eu tentar abrir aqui para você ver que não é. It's not a lie. Ó, eu vou mudar aqui a tela. Espero que não trave. Ó. Estou aqui do lado ainda. I'm gonna be right here. I'm gonna be right here. E ó, if you put it on Google, quantas pessoas, how many people, how many people, how many people in Brazil? Ó, uma pesquisa, deixa eu ver se tá conseguindo ver, ó, realizada pela British Council, apurou que apenas 5%, igual eu falei para vocês, dos brasileiros falam inglês. Ó, e essa galera dos 5%, não é nem a galera que é realmente fluente, porque a galera que é realmente fluente, é 1%, only 5% of the population. Então, ó, se você quer realmente conseguir, eu vou até me corrigir aqui, porque os que realmente, realmente, realmente falam, é somente 1%. Então, se você quer realmente entrar para essa minoria da galera, se você quer realmente entender, ouvir, realmente falar, e se comunicar de maneira efetiva, fica aqui nessa live, que você vai melhorar essas questões, com esses erros que eu vou te passar aqui hoje. Fechou? Porque, ó, a gente tem várias vantagens. Take a look. Por exemplo, no meu caso, I have a lot of advantages, ok? Ou seja, essas vantagens, essas advantages, por saber me comunicar, por saber chegar em qualquer pessoa do mundo que sabe inglês, e me comunicar com ela, me faz capaz de ser, poder viajar. Eu consigo ter muito mais opportunities de trabalho, oportunidade de trabalho, eu consigo ter acesso a conteúdo aqui mesmo na internet, que as pessoas que não dominam o inglês não teriam acesso sem ele, entendeu? Então, por exemplo, qualquer coisa, qualquer treinamento que eu quiser adquirir que está só na língua inglesa, eu consigo, porque eu realmente sei falar a língua, eu sei realmente me comunicar. Eu já vi, inclusive, amigos meus perderem muita oportunidade por essas pessoas, pelo cargo que elas foram oferecidas, elas teriam que falar com o americano, falar com o britânico, falar com gente de fora, só que como elas não sabiam o inglês, elas acabaram deixando passar, elas acabaram não... Tipo, tem uma expressão que eu vou, inclusive, ensinar aqui a você, esses meus amigos, eles fizeram isso aqui, they missed the boat. O que seria esse miss the boat aqui? Quando você ouvir essa expressão, seja em algum filme, alguma série, ou em qualquer lugar aí que você esteja estudando, vendo o inglês, miss the boat significa perder uma oportunidade. É tipo, você perder ali o... Como eu posso dizer isso em português? É você perder, tipo, uma oportunidade que se foi. So you missed the boat. So if you don't speak English now in 2022, you are missing the boat. Você não tá falando inglês em 2022, provavelmente, você está perdendo aí muita e muita coisa. E tem gente que fala, inclusive o aluno meu, até separei aqui alguns casos pra falar, o Alex, deixa eu ver se o Alex tá aqui, provavelmente acho que ele não está presente aqui nessa live. Porém, o Alex, por exemplo, um dos meus alunos, ele começou ali não tendo uma... um domínio grande da língua e hoje em dia ele já tá participando de calls, de reuniões em inglês na nova empresa dele, que ele falou pra mim que ele mudou de empresa. Então, assim, galera, a quantidade de oportunidade, de... de opportunities mesmo que o inglês falar realmente inglês de forma efetiva pode trazer são inúmeras, inúmeras. Ó, tem um aluno meu aqui que, inclusive, ele entrou agora, o Robson, ele até comentou aqui na live, ó. How are you, teacher? I'm very good, Robson. O Robson, he is a tourist guide. Ele é o quê? Ele... A profissão dele é essa aqui, ó. He is a tourist guide. Um... guia turístico. Ele conversou comigo, por quê? Porque ele falou, Matheus, eu tô perdendo muita opportunity, muita oportunidade, porque aqui, ele mora no Rio, he lives in Rio. Aqui no Rio tem muito gringo. There are Americans, there are British people, people from all around the world. Pessoas do mundo inteiro. E, cara, eu não consigo atender essas pessoas because I don't speak the language, porque eu não consigo ter essa conversação, eu não consigo me comunicar com esses nativos. E, por isso, eu não consigo cobrar deles, eu não consigo vender meu serviço, porque, meu, eu poderia cobrar até mais. Então, ele está, o Robson, missing the boat. Ele tá perdendo oportunidade. Só que, galera, essa live aqui veio pra te ajudar com isso. Porque esses erros não são erros quaisquer, qualquer erro que você vê por aí. São erros que afetam a sua comunicação quando você tá falando com pessoas de fora. Então, todos os erros que eu vou te passar aqui, hoje, são erros que, talvez até hoje, já cometi, só que eu consegui evoluir. E você, com certeza, se não comete agora, vai cometer em alguma parte do seu processo de aprendizagem. Fechou? São erros que realmente afetam a comunicação. Porque, gente, falar com um gringo não é a mesma coisa que falar comigo. Porque você tá falando comigo que eu sou brasileiro, I'm Brazilian, até quando você erra, eu consigo te entender. Porque eu tenho o pensamento do português. I have Portuguese in my mind. Então, eu consigo falar, ah, por exemplo, eu tô falando, sei lá, com a Michelle. A Michelle faz um erro de pronúncia, só que, meu, eu entendo o que ela quis dizer porque eu penso, eu tenho a mentalidade do brasileiro, do português, entendeu? Agora, se você tá falando com um gringo, o gringo, ele só sabe inglês. Então, se você comete um erro de gramática ou um erro de pronúncia, ele não vai conseguir te entender. Porque ele não entende o português, ele não sabe português. Então, meu, você não pode cometer esses erros que eu vou te passar aqui hoje. Fechou? São cinco erros no total. Actually, there is a bonus. Acho que tem um erro bônus aqui. Vocês vão curtir essa live demais, mas vamos parar de papo aqui e vamos entrar pro assunto real que eu vou te passar aqui hoje, tá? Deixa eu só abrir aqui. Let me open the word. E tá aqui. Mistakes. Eu vou começar um por um, tá? Eu vou mostrar todos de uma vez porque o último vai ser uma surprise pra you. Vai ser uma surpresa. Eu acho que você vai... Inclusive, eu tenho uma novidade pro pessoal que tá assistindo aqui ao vivo agora que eu tô vendo que estão comentando aqui e tem algumas pessoas assistindo. Galera, fica até o final que vai ter uma surpresa pra você. E, ó, se você conhece alguém aí na sua family, na sua família, no seu círculo de amizades que também precisa aprender inglês, manda essa live pra essa pessoa que, meu, vai fazer a diferença pra ela. Manda o link, manda no WhatsApp, em algum lugar aí pra gente aumentar o número de pessoas aqui dessa live. Fechou? Então, gente, ó, o primeiro erro aqui, the first mistake, é os brasileiros fazerem perguntas utilizando o let's. Ó, até quem nunca estudou inglês sabe que let's go significa bora lá. Meu, todo mundo, no mundo, eu acho, até, meu, quem nunca viu inglês na vida sabe que quando eu falo let's go, meu, bora lá, let's go, let's go. Só que eu vejo muito brasileiro, quando eles estão falando com gringos, com pessoas de fora, eles fazem o quê? Eles querem fazer perguntas com let's. Por exemplo, imagina que eu tô falando com um americano aqui, vamos supor que eu tô trocando uma ideia, I'm talking with an American, e eu quero falar pra ele assim, pro americano, bora, é, bora, deixa eu ver alguma coisa, um convite, tipo, bora, sei lá, bora jogar bola hoje à noite, ou bora visitar o, bora visitar o museu, ou bora, é, bora, sei lá, tomar uma, ó, isso aqui é super comum no português, não é? Então a gente sempre fala, bora, bora fazer isso, bora fazer aquilo, só que a maior parte dos brasileiros que eu já vi conversando com gringos, na hora de formular essas frases aqui, na hora de querer perguntar essas paradas, eles fazem o que? Eles fazem isso aqui, ó, let's play soccer, let's visit the museum, visit the museum, let's drink a beer, bora tomar uma, e gente, coloca isso na sua cabeça, this is totally incorrect, eu consigo entender se você falar isso pra mim, porque eu sei português, agora um gringo ele não vai te entender se você falar isso, então, ó, quando você tá afirmando, por exemplo, eu tô afirmando, let's go, bora lá, eu tô afirmando, bora fazer acontecer, let's make it happen, eu tô afirmando, aí sim, eu uso let's, bora fazer acontecer, agora quando eu tô fazendo um convite pra alguém, quando eu tô perguntando, eu não uso let's, eu uso outra palavra, que é essa palavrinha aqui, ó, a palavrinha mágica, the magic word, is shall, shall we play soccer, ou, shall we visit the museum, ou, shall we drink a beer, ou seja, quando você quer convidar, convidar nesse sentido de bora, bora fazer isso, bora fazer aquilo como uma question, como uma pergunta, você vai usar o shall, shall, peraí, deixa eu só tirar aqui do, do mundo que eu tô recebendo messages, então, é o shall, não é o let's que você vai utilizar, então, ó, se você já cometeu esse erro, me manda aqui no chat que eu quero saber, I would like to know, bora tomar uma cerveja, a Nath falou, então, ó, avoid this mistake, você tá falando com um gringo, Robson, se, meu, você tá trabalhando aí, sei lá, um, é, o Robson que é o guia turístico, né, você tá falando, por exemplo, com um americano, cara, você, meu, ele te contratou lá, cara, você vai falar, meu, bora visitar o, o Cristo Redentor agora, você não vai falar let, você vai usar o shall, então, você vai falar como? Você vai falar o seguinte, ó, bora visitar, ó, por exemplo, eu só vou mudar aqui, ó, o Cristo, shall we visit the Christ, tá meio apagado essa parada aqui, né, deixa eu mudar de cor, change the color, aqui, ó, agora ficou melhor, então, vai ser o shall that you are gonna use, and this is the first mistake, eu vejo isso demais, 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 toda hora, all the time, tem um brasileiro tentando se comunicar, ou comigo, ou com pessoas de fora, e comete esse erro aí, ok? Ó, agora eu vou afirmar, let's drink a coffee, bora tomar café, ou seja, eu tô afirmando, agora se eu quiser convidar você, bora tomar um café, aí seria, shall we have a coffee? Nossa, meu pai, coloquei muito, entendeu? Qualquer dúvida, mandem no chat aí, que eu estou olhando, estou de olho aqui, tá? I'm looking at it. Hum, number one, bora pro segundo então, tá? Qualquer dúvida, daqui a pouco eu vejo. Galera, o segundo erro aqui, que eu vejo a maior parte das pessoas, cometerem, é, ó, esse erro aqui foi sobre vocabulário, né? Agora isso aqui é sobre mais pronúncia, it's about pronunciation. E eu chamo disso aqui, ó, de support vowels, de vogais de apoio. Então, às vezes, quando a gente está se comunicando, é totalmente normal, no português, por exemplo, alguns nomes aqui, por exemplo, Michelle, nome aqui, ó, a gente tem o costume de, no final da palavra, estender uma vogal, por exemplo, a vogal i. Pra falar esse nome, a gente fala Michele, Michele, a gente estende a vogal. Isso é totalmente normal no português. Só que, gente, no inglês, você não pode fazer isso. You can't do it. Você não pode estender essa vogal. Ó, eu até tinha separado alguns exemplos aqui, deixa eu abrir só pra te mostrar. Deixa eu ver se eu acho esses exemplos aqui. Calma aí, calma aí. Tá aqui, ó. Deixa eu ver, calma aí. Aqui, ó. Por exemplo, ó. Aqui, os exemplos, ó. English examples, tá? Os exemplos em inglês. A palavra, por exemplo, essa palavra aqui, ó. Todo mundo conhece. Essa palavra aqui. Qual que eu tinha separado também? Essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui, ó. Tem várias, tá vendo? Tem essa palavra aqui, ó. Então, no português, o pessoal, tipo, é a palavra e, né? Pessoal, eu vejo muita gente, quando tá falando com o gringo, falar Andy, Witch, Walk, Facebook, Internet. Ou seja, você estende essa vogal. Gente, no inglês, isso não acontece. Então, quando tiver, essas palavras, você não vai falar Andy, você não vai entender, estender a vogal. Você vai falar and, and. Você vai falar with, with. A palavra andar, walk, você não vai falar walkie, você não, não é essa extensão de vogal. There is not a vowel extension. A gente não fala Facebook, a gente fala Facebook, Facebook, Facebook. A gente não fala internet, a gente fala internet, internet. Ou seja, eu vejo muita gente, e às vezes você tá conversando com um gringo, e ele não te entende porque você estende essa vogal. Então, toma muito cuidado com isso. Há várias palavras, eu separei esses exemplos aqui, mas, meu, há dezenas de outras que talvez você esteja utilizando de forma errada e isso esteja afetando a sua communication, a sua habilidade de se comunicar de forma efetiva. Entendeu? Não é muito, é super important que você esteja atento aqui a esses erros, que você realmente fale, meu Deus, tira essa vogal, essa extensão de vogal de mim, porque, meu, tá afetando minha comunicação, principalmente, quando eu tô falando com um gringo, porque se você estende a vogal comigo, eu sei que a gente tem o costume de estender vogal no português, então eu vou te entender. Agora, se eu sou um americano, e eu nunca ouvi falar desse negócio de estender vogal, se alguém falar NG, eu vou achar que é o nome de um cachorro, entendeu? It feels like the name of a dog, so, você tem que tomar cuidado com isso. You need to be careful. Simples e direto ao ponto esse erro aqui. Bora pro terceiro. Fechou? Qualquer dúvida, me chamem. Me chamem não, me mandem mensagem no chat aí do coisa. Galera, isso aqui é sério. Eu acho que de 10 alunos que estão lá na minha plataforma, pra quem não sabe, eu tenho uma plataforma de estudos completa, tá? Pra quem tá do zero, pra quem já tem uma base, e precisa evoluir. E eu acho que de 10, eu acho que uns 5 alunos cometem esse erro. Que é o erro de não saber usar esses pronouns aqui, esses pronomes, que é o your, his ou her. E eu vou te explicar agora o porquê que isso acontece. O que acontece? No português, em português, a gente tem o costume de fazer o quê? De falar como? Por exemplo, deixa eu ver uma pessoa que esteja aqui na live comigo agora. Ó, a Michelle, ela tá me assistindo aqui. Então, no português, eu falo, Michelle, aí, ó, no português, a gente tem o costume de falar o quê? Vamos supor que eu tô falando de uma terceira pessoa, ó, essa é a casa dela. Certo? Ó, ó, essa é a Michelle, peraí, e essa é a sua casa. No português, quando a gente tá falando a sua, a gente tá se referindo à casa da Michelle aqui. Aí, o que o pessoal faz quando tá falando em inglês? Ou seja, o pessoal acha que quando eles estão usando o your, eles estão se referindo à Michelle. Mas, gente, não. Quando eu tô usando o your, eu tô me referindo à pessoa que eu tô conversando. Então, por exemplo, se eu tô conversando com você, Robson, Michelle, é, Natália, se eu tô conversando com você, e eu falar, this is your house, eu tô me referindo à sua casa. Your house. Agora, se eu tô me referindo à casa de uma terceira pessoa, por exemplo, a casa dele, this is his house. Essa é a casa dele. É a sua casa. O your é sempre pra pessoa que você tá falando. O his é pra dele, a casa dele, de uma terceira pessoa. E se for uma mulher, this is her house. Essa é a casa dela. Em nenhuma hipótese, você vai usar o your pra falar de uma terceira pessoa. Você só vai usar o your pra falar com a pessoa que você tá falando ali, directly, diretamente. Isso aqui eu vejo o pessoal cometer toda hora. E às vezes você tá conversando com um gringo no contexto, e você comete esse erro, e ele fica meio perdido. Por quê? Porque você usou o pronome de maneira errada. Entendeu? Ah, gente, uma coisa. Esqueci de falar pra vocês. I have got some news. Antes da gente continuar aqui. I bought an Alexa this week. E, cara, é muito interessante uma dica, um insight pra você aí que tá me assistindo e quer procurar maneiras de conversar, de usar mais o seu inglês na prática. Eu achei isso aqui muito foda. Ó, a Alexa, ela tá ali. Ela tá me ouvindo agora. Qualquer coisa eu posso pedir pra ela. Por exemplo, eu vou perguntar como vai tá o clima no São Paulo esse final de semana. So, Alexa, what's the weather gonna be like in São Paulo this weekend? Ah, peraí. Eu vou ter que aumentar o volume dela primeiro. Alexa, stop. Como é que eu vou aumentar o volume dela? Ok, now it's in the... Ó, eu vou fazer essa pergunta novamente. Alexa, what's the weather gonna be like in São Paulo for this weekend? This weekend in São Paulo will be sunny with a high of 28 degrees Celsius and a low of 13 degrees. Ou seja, ela me falou aqui como vai tá o clima em São Paulo this weekend, esse final de semana. Agora, sei lá, você quer you're like sleeping, you're you have just woken up, você acabou de acordar e você quer, sei lá, tocar uma música, né? Então, eu vou lá. Alexa, can you play No Pressure from Justin Bieber? No Pressure by Justin Bieber from Spotify. Then the music starts. Pretty funny, right? Alexa, stop the music. Ela pausa a música. So, this is very interesting. Então, ó, se você tem vergonha de praticar seu inglês ou se você quer praticar seu inglês aí com um robô, ó, my recommendation for you. Buy an Alexa. It's cheap. It costs like 400 reais. 400 real. So, it's totally worth it. Vale a pena. Vai comprar porque você vai praticar seu inglês com ela. Fechou? Gente, então, esse terceiro erro aqui foi um erro de grammar, de gramática. It's totally normal, tá? E bora pro próximo. The next one. Eu nem lembro qual que era, mas vamos ver aqui. Ah, esse aqui é clássico. Usar o have de maneira errada. Gente, o have é um verbo super interessante, né? Porque o have basicamente significa ter. É o verbo ter. E tem várias maneiras de você utilizar o have de forma errada. A primeira delas é a clássica que a gente fala no português eu tenho 22 anos. Pra quem não sabe, I have 22 years old. Essa é a frase que o pessoal usa, né? So, I have 22 years old. Isso aqui é um erro grotesco. Por quê? Because when you talk about your age, quando você tá falando sobre sua idade, você não usa o have. Você não fala eu tenho. No inglês, o normal pro americano, o normal pro britânico é falar eu sou. Eu sou 22 anos. Então, o correto aqui seria você falar I 22 years old. Então, o primeiro erro aqui é você achar que o have é utilizado pra falar sobre sua idade. esquece isso, isso não existe, tá? Então, esse this is one mistake que eu lembrei agora. Mas o erro que eu queria falar que eu vejo a maior parte dos brasileiros errarem é usar o have nesse sentido aqui, ó. Por exemplo, have a car in my garage. Peraí que deu ruim aqui a parada do da luz. É que eu vou arrumar. forte, nossa, agora vai me cegar. Calma aí. Esse vai, calma aí. Não vou ter que ficar sem. Que ódio, velho. Meu pai. É, eu prefiro ficar sem. Vai ficar assim mesmo. Olha, it's my vision. It affected my vision. Mas, gente, quando a gente tá falando nesse sentido de existência, por exemplo, have a car in my garage. Tipo, tem um carro na minha garagem? Isso aqui eu tô falando que existe, que há, que tem um carro na minha garagem. Nesse caso, eu não posso usar o have. Eu só uso o have quando eu tô falando de posse. Por exemplo, I have a car in a house. Eu tenho um carro e uma casa. Aí sim, é posse, tá? Agora, quando eu tô falando de existência, ou seja, no sentido de existir, de haver, eu não vou usar o have. Eu vou usar o there is ou o there are. Ou seja, nesse caso, tem um carro, ou seja, existe um carro na minha garagem, eu não vou usar have a car, eu vou usar o there is a car in my garage. Ou, se for no plural, eu falo there are two people calling me. Tem duas pessoas me ligando. Então, gente, quando você tá falando com um nativo, quando você for usar o verbo have, usa ele da maneira certa. Se você tá falando sobre algo que você tem, I have a car. You have an iPhone. Você tem um iPhone. You have não sei o quê. Agora, se você tá falando de existência, por exemplo, aqui no Rio, exemplo pro Robson. Em Rio, no Rio, there are, tem, existem, many slums. Ou seja, no Rio tem muitos slums. O que seria slums? É isso aqui, ó. Vou botar aqui pra te mostrar. Gente, o Rio é muito massa, tá? Pra lá, gente, slums. É tipo, tem a Rocinha lá. É a favela, slums. Então, no Rio tem várias slums. Entendeu? Então, quando eu tô falando de existence, eu vou usar o there is, ou there are. Simples, ok? Galera, eu vou fazer um divulgação aqui. Espero que eu não lembro. Deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu ver se eu lembro. I don't think I remember. Vou fazer um publi aqui. Because when the service is good, o serviço é bom, tem que compartilhar. You've gotta share it, right? Deixa eu ver aqui se eu acho. Galera, if you go to Rio, hire this guy. Se eu for pro Rio, contrata esse cara aqui, tá aqui o Instagram dele. Fiza o publishing, ok? He's a tourist guide. Guia turístico, tá? Tourist guide. E ele vai, até lá, ele vai já tá falando inglês, ok? Tá aí o Insta dele. Tira um print aí, quem for pro Rio, um dia apresar de um guia lá. This is the tourist guy you need, ele fechou? Quando o serviço é bom, a gente compartilha. E gente, pra finalizar, o último erro, é uma palavra simples, que todo mundo conhece, que é o very. Então, o very, por exemplo, você tá falando com um gringo lá, com um americano, sei lá, você fala, ah, it's very hot, tá muito quente, né? Tá muito quente. It's very cold, tá muito frio e tal. E é ok usar o very. Só que nem sempre, você usa o very. Ou seja, quando você tá falando de, um adjetivo, por exemplo, hot, tá muito quente, você usa o very. Só que se for sobre quantidade, não. Por exemplo, o pessoal fala assim, it's very, ah, por exemplo, tá muito, cheio. Aí tá certo. It's very crowded. Tá muito lotado, né? Agora, quando a gente tá falando de quantidade, por exemplo, eu vejo muita gente falar, ah, that are, tem, very, cars here. Ou seja, tem muitos carros aqui. Ou seja, o pessoal também acha que, quando a gente tá falando de quantidade, a gente usa o very pra falar muito. Ou seja, tem muitos carros. Gente, quando é quantidade, a gente usa o many. That are many cars here. Quando você tá querendo enfatizar, o adjetivo, tipo, tá muito quente, tá muito lotado, eu posso usar o very. Só que se a gente tá falando de quantidade, por exemplo, I have many houses. Eu tenho várias casas. Aí a gente vai usar o many. Então, cuidado em sempre usar só o very, very, quando você tá falando com nativo, porque, às vezes, ele vai ficar meio que sem entender se você utilizar ele da maneira errada. In the wrong way. So, be careful with this. Seja cuidadoso com isso, entendeu? Outro ou, além do very, a gente tem também o a lot of. Ó, very, antes de adjetivos. O many, ou, o a lot, vai expressar quantidade. Por exemplo, a lot of people visit my city. Ou seja, muitas pessoas visitam minha cidade. Ou seja, a lot, muitas. Quantidade, eu posso usar many ou a lot, quando é, pra enfatizar um adjetivo, eu uso very. Entenderam? Então, gente, é simples. São cinco erros, que são simples, mas eles afetam sua comunicação. quando você tá falando com um nativo. Então, só relembrando cada um deles, ó. O primeiro erro aqui que eu comentei com vocês, foi o erro com o let's. Ou seja, você quer chamar, só relembrando aqui, eu preciso de água, I need water, there's no water here. Ó, você vai convidar alguém, bora visitar o Chris, bora tomar uma, você não vai usar o let's, você vai usar o shaw, pra convidar, pra fazer essa pergunta. Shall we drink a beer? Shall we visit the Christ? Shall we play soccer? Lembra disso. Ok? Outra coisa, outro erro, vogais de apoio. No inglês, a gente não puxa o i, a gente não fala and, with, walk, a gente só fala a palavra. And, with, walk, Facebook. Não é Facebook, é Facebook. Internet, não internet. Lembra das vogais de apoio, erro de pronúncia. Terceiro, não saber como usar os pronomes. Ou seja, se eu tô falando com você diretamente, your, a sua casa, your house, o seu carro, your car. Se eu tô falando do carro dele, his car. Se eu tô falando do carro dela, her car. Esse é outro erro. O quarto erro, usar o have de maneira errada. Ou seja, se você querer falar de existência, você vai usar o there is, o there are. Se é sobre posse, aí sim eu uso o have. Fechou? E por último, é basicamente o very. Então, o very, você vai usar pra enfatizar adjetivos. E o many, o a lot, pra falar de quantidade. Fechou? É isso. A aula de hoje. Espero que tenham curtido. Gente, a surprise. Eita, tá aqui, ó. O que que ia ser diferente, ó? Surprise. Qual que são as, the news, a notícia nova. Gente, muita gente tava me pedindo pra eu mudar os horários da live, das lives, que geralmente ocorrem esse horário, quatro e meia, cinco horas, pra um horário novo, porque elas não conseguiam participar. Então, eu decidi, a partir da semana que vem, o novo horário será às 20 horas. Provavelmente, às quartas-feiras. Fechou? Então, na semana que vem, quarta-feira, às 20 horas, esse vai ser o novo horário da live. Vai ter muito mais gente conseguindo participar. E acredito que mais gente, mais interação, fica mais legal, fica mais interativo e todo mundo aprende. Então, vai ser bacana. Fechou? É isso a notícia. Todo mundo achou que eu ia dar um presente, mas não era isso, não. Galera, that's about it for today. Ó, pra quem quiser, eu vou mandar todas essas anotações aqui lá no canal do Telegram, tá? Se você não está no grupo do Telegram, me manda uma mensagem lá no Insta. Meu Instagram é esse aqui, ó. Que eu te mando o link pra você participar do grupo. This is my Instagram, inglês.matheuserges. Só me seguir lá, me manda uma mensagem e eu te boto no grupo. Fechou? That's about it. Tamo junto. E eu vejo vocês na próxima. See you soon. Bye.